A Câmara de Goiânia vai ter mais dois vereadores a partir do ano que vem. Sobe de 35 para 37 vagas, reflexo do aumento da população da capital. O número de cadeiras é sempre proporcional ao tamanho da cidade. Aparecida, por exemplo, com 550 mil habitantes, tem 25 vereadores. E Anápolis, com população de 400 mil, tem 23. Cidades com até 15 mil habitantes têm nove vereadores. Caso de Caldazinha, na região metropolitana. Acima de 15 até 30 mil habitantes, são 11 vagas. Rubiataba se enquadra nesse perfil. De 30 a 50 mil moradores, a cidade pode ter 13 vereadores. E Porá está nessa faixa. De 50 a 80 mil, são 15 vagas. É o caso de Mineiros. A cidade com população entre 80 e 120 mil pessoas pode ter 17 vereadores. Casos de Jataí, Formosa e Catalão. E o número de vagas vai subindo de duas em duas, até atingir o máximo de 55 vereadores em cidades acima de 8 milhões de habitantes. Apenas São Paulo tem tanta gente assim no Brasil. Os partidos podem lançar candidatos apenas até o limite do número de cadeiras na Câmara Municipal e mais um. Isso quer dizer que em Goiânia, por exemplo, cada legenda pode apresentar até 38 candidatos. E 30% desses concorrentes têm de ser, obrigatoriamente, mulheres. Ou seja, se um partido lançou 10 candidatos, 3 precisam ser do sexo feminino.